Música Alô Marazinha! Bom, passou o Natal, comemos muito, bebemos tudo e celebramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo que a festa é dele, a gente não pode esquecer nunca a gente troca presentes, a gente faz toda essa festa mas é só por conta do nascimento de Jesus Cristo este ser iluminado, manazinha que a gente podia seguir alguns exemplos e a gente demora a aprender leva dois mil anos, dois mil e não sei quantos anos e não consegue aprender nem um pouquinho bom, agora vem o Réveillon vem a mudança de ano e eu fiquei pensando aqui que se existisse um gênio da lâmpada descesse, aparecesse pra gente pra cada um de nós ele ia fazer a seguinte pergunta quando a gente esfregasse a lâmpada faça três pedidos quais seriam os seus três pedidos? os meus três pedidos? eu estou pensando aqui há um tempão quais seriam meus três pedidos? bom, o primeiro pedido seria mais educação no mundo inteiro te juro porque com educação com realmente com educação eu acho que as pessoas vão se importar mais umas com as outras e a gente vai conseguir um mundo um pouco melhor de solidariedade de abraçar a causa do outro verdadeiramente esse seria um dos meus pedidos o segundo pedido seria menos ganância porque a ganância traz a ladroagem, a roubalheira a necessidade da pessoa se dar bem só ela e seus familiares e seus cupinchas e seus amigos e aquele rol de pessoas daquele grupinho ali aquele grupinho está feito o resto que se lixe e aí o que acontece? muitas tragédias climáticas no mundo que a gente poderia não estou dizendo que a gente vai resolver um negócio da natureza claro que não mas você já pode se prevenir todo ano você sabe que em janeiro tem aquelas chuvas absurdas que o estado fulano de tal inunda perdem todas as casas agora é com vitória então o que acontece? todo mundo perdendo tudo sofrendo, morrendo todo mundo já sabe que tem problema nas encostas dos morros porque que já não faz uma contenção porque que já não faz uma prevenção porque não tem interesse nenhum essa que é a verdade o povo que se lixe na hora que acontece aí fica aquela corrente falsa de solidariedade vamos ajudar, vamos mandar colchão vamos mandar não sei o que é como se isso fosse ajudar de verdade ajuda, claro, ali naquela hora mas não resolve a situação que é muito maior do que isso tudo e que poderia ser se não houvesse tanta ganância no mundo a educação que eu pedi a ganância que eu gostaria que houvesse menos ganância e mana eu adoraria que houvesse realmente mais amor entre as pessoas amor verdadeiro amor verdadeiro amor fraterno amor colega amor auxílio auxílio, não auxílio cidadão auxílio verdadeiro auxílio de vamos ajudar, vamos ouvir, vamos prestar atenção vamos cuidar vamos ver no que que o mundo pode melhorar eu acho que nós chegamos num momento no mundo, no mundo inteiro em que nós estamos sendo nós estamos vendo a prova viva de que nada do que foi feito deu certo de uma certa maneira tudo está sendo colocado em prova até os países super desenvolvidos passam por crises cataclismas doenças milhares de coisas então eu acho que a única saída do ser humano é o amor é a fraternidade verdadeira não a falsa ah, eu vou ajudar eu vou não, não ajuda se puder, né com o que puder mas ajude de verdade de coração aberto sem ficar propagando no facebook sem ficar propagando no instagram não precisa faça de coração e de peito aberto eu desejo pra todos nós um 2014 pleno, pleno, pleno de muitas coisas boas é um ano diferente vamos ter copa do mundo eleições muita coisa muitos acontecimentos e eu espero que todos nós tenhamos muito amor no coração fraternidade e solidariedade uns com os outros não importa se tem dinheiro ou não tem, tá beijo, mana 20 anos esse ano alô manazinha fim de ano manazinha na cozinha pra você manazinha você já sabe que não pode faltar na sua ceia de ano novo o arroz de lentilha arroz de lentilha é um prato árabe e que significa prosperidade então não dá pra faltar é fácil, barato tranquilo de fazer então vou fazer pra você estou me sentindo uma princesa para receber aliás uma rainha para receber 2010 plena, absoluta chiquérrima mesmo na cozinha de coroinha é, mano é assim que a gente faz olha 500 gramas de lentilha eu dei uma lavadinha nela tá 500 gramas de arroz você vai precisar de cebola de muito alho muita cebola sal louro na verdade o louro significa prosperidade então por isso que a gente acrescenta o louro ajuda tá e azeite muito azeite isso aqui é o seguinte deixa eu te dar logo essa dica você pega corta não rende nada a cebola então é muita cebola você pega várias cebolas corta a cebola põe num tabuleiro com sal sem azeite sem nada e põe no forno vai virando virando até elas ficarem escuras assim porque esta eu vou misturar no arroz você vai ver daqui a pouco e essa aqui eu vou colocar por cima do arroz então pra começar logo a conversa nós vamos começar cortando cortando esse monte de cebola eu vou dar um rolê e volto já olha bastante azeite o azeite não é extra virgem porque você sabe que o azeite extra virgem é só pra regar depois de pronto aí a gente vai deixar esquentar eu vou botar nessa aqui que é mais rápido porque eu vou ter aqui deixar essa cebola no ponto eu vou começar a botar a cebola mano isso aqui demora uma vida né tu sabes é a única coisa difícil se eu dizer assim ai mas quanta cebola tu vai ver que não fica tanta cebola no final da história olha como demora mas a gente vai mexendo e a coisa vai rolando eu vou largar isso aqui um minuto porque tem uma outra etapa pra ser feita do rolé ai mas tu não sai né mano não sai não me deixa não me abandona ó tá né já não sai põe um salzinho aqui também pode botar não tem problema bom aqui na minha super chaleira eu vou botar uma água quente na panela porque ajuda a gente dá um susto na lentilha compreendem-se querida são técnicas de fazer lentilha você pega a lentilha que já tá lavada com essa água fervida põe ela aqui sem nada nada apenas a lentilha porque depois ela vai acabar de cozinhar com o arroz tá mas tu deixa ela aqui um pouquinho dá um susto nela como se fosse pré cozida tá mas é uma coisa básica rápida sem demora eu vou botar um salzinho também aqui e a folha de louro que significa prosperidade então a gente taca a bicha aí uma aqui e outra aqui olha se ritual não fosse bom ninguém casava né ninguém fazia nada então ritual é bacana deixa aqui um pouquinho pra dar um susto deixa eu voltar pra cá ó tá ficando começando a dourar aí você tem que ir virando porque o grande barato do arroz de lentilha é essa cebola queimada é mas muito gostosa não dá pra fazer diferente tem que tá vendo aí o arroz tá cru aqui eu vou lavar o arroz enquanto eu lavo o arroz você dá uma volta e eu volto já olha a minha cebola ficando linda ó chique no balde rosa chiclete olha manazinha a gente escorre a lentilha ela está só pré cozida ainda tá durinha e aproveita a água pra fazer o arroz não joga fora a água da lentilha não tá então agora vamos ao arroz propriamente dito panelão aqui acende o fogo tu vai colocar um pinguinho de azeite e fritar com alho aí é que entra o nosso super alho gostosíssimo bastante pra ficar com aquele saborzinho de alho uma delícia vai fritar aqui eu gosto com muito alho então como já tem esse alho processado é mais fácil né quem quiser até corta a cabeça porque dizem que dá sabor diferente e tal aí fica a seu critério tá aqui o arroz hein lá vai ele meio quilo também pra meio quilo de lentilha meio quilo de arroz hum tá ficando tá sequinho já nesse ponto nesse ponto aqui eu vou jogar água o que foi primeira cebola olha o roberto me dando aula que tal a dica da da bete azizi primeiro pega a cebola que você já assou no forno aquela seca mistura aqui ó então pronto dicas de bete azizi uma árabe mando um beijo grande pra ela também um beijo pra todos os meus amigos queridos deixa eu ver que agora que a gente vai jogar a lentilha aqui que ela vai cozinhar juntinho eu vou provar o sal depois tá gente e vou colocar a lentilha tá aqui dentro e agora a gente vai esperar cozinhar tudo junto tá volto já com tudo quase em cima olha a manazinha é claro que rendeu muito mais mas eu quis mostrar essa lucinha antiga que é fofa olha o arroz de lentilha não pode faltar você pega aquela cebola maravilhosa e joga por cima e aí faz um brinde a vida com muita saúde com muita esperança com muito amor nesse coração não não acabou não manazinha agora que eu vou para o lugar que era herésimo tudo por você saúde sorte e dinheiro feliz ano feliz ano novo manazinha se você quiser estar comigo eu vou estar transmitindo ao vivo pelo canal 18 e pelo 23 no canal aberto o show do Diogo Nogueira lá na Ponta Negra primeiro reveillon que a manazinha vai trabalhar ao vivo vai ser uma grande emoção estar ao vivo junto com vocês na virada do ano beijo feliz ano novo hoje é um novo dia de um novo tempo que começou e esses nossos dias as alegrias serão de todos é só querer esses nossos sonhos serão verdade e o futuro já começou hoje a festa é sua hoje a festa é nossa é de quem quiser quem vier a festa é sua hoje a festa é nossa é de quem quiser quem vier de quem quiser é sua é sua é sua é sua é sua